Hello my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Olha, outra camisetinha, isso aqui é preto. Eu acho que a branca ficou melhor, mas eu vou levar lá, vou ver, vou... Não sei se eu vou sortear, vou ver como eu vou fazer na hora, beleza? São poucas, eu tenho acho que 4 só. Eu fiz poucas unidades, não deu tempo para fazer mais, enfim. É o seguinte, lá na bitconf é o que eu quero falar. Eu tinha feito um vídeo, eu vou colocar aí na tela, sobre o Bitcoin, a Nano, a Iota, a New e a IOS. É uma análise dela. Análises bem rápidas, na verdade. Então, na verdade, eu fiz porque é o seguinte, eu vou deixar aí na tela para vocês agora. Eu criei um médium que chama, né, que eu vou postar uns artigos, algumas coisas. Então, eu já postei um negócio sobre imposto de renda e também eu vou postar sobre altcoins a longo prazo. Eu tenho alguns textos que eu escrevi, eu vou postar de vez em quando aqui. Na hora que eu tiver tempo, eu coloco lá no meu canal, faço um blog lá, não sei. Mas, enfim, final do ano eu fiz algumas altcoins. Por isso que eu falei dessas moedas nesse vídeo que eu mostrei para vocês aí. Tem que você dar uma olhada. E ficou faltando algumas moedas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar dessas outras moedas e depois eu vou trazer outras moedas que eu falei aqui no canal separadamente, tá? Eu acho que vai ficar faltando depois a HTML coin, Extra Byte, Vsync. Tem uma outra que eu falei, mas eu trago aqui depois, beleza? Então, vamos primeiro essa aqui, que é do texto que eu postei no fim do ano, no outro vídeo. Então, eu vou falar hoje rapidinho do Ethereum, da Dash, da Verge, da ADA, da Ripple, da Litecoin e da Waves. Vai ser um pouquinho grande esse vídeo. Tomara que não fique muito grande, né? Bom, fim do ano eu tinha feito um vídeo falando das altcoins para investir em 2018. O que acontece? O mercado é muito volátil, deu uma guinada de 180 graus, virou tudo que a gente estava pensando, né? Deu essa queda monstruosa e estamos voltando novamente a maré de alta. Então, eu vou falar dessas moedas, tá? Vamos começar primeiro com o Ethereum. Depois eu vou mostrar na tela para vocês. Bom, o Ethereum a longo prazo é sempre seguro, né? Já que a maioria dos tokens e ICOs são criados a partir da blockchain do Ethereum. Então, a gente pode esperar um ano com grande potencial do Ethereum. Lembrando, né? Ela chegou num preço que já está quase o preço do market cap do Bitcoin. Ou seja, para ela chegar no mesmo market cap do Bitcoin, ela tem que valer 1.500 dólares. Só que ela já alcançou 1.400 dólares. Lembrando, quando ela chegou em 1.400 dólares, o Bitcoin estava quase 20. Ou seja, ela tem que aumentar muito e o Bitcoin tem que ficar parado. E isso aí é bem difícil de acontecer, né? Então, como a maioria dos tokens, eu já mostrei para vocês como funciona o token e como que você vê no CoinMarketCap. Então, a maioria deles, sei lá, 90% é feito na rede Ethereum. Então, ela tem uma alta e é muito promissora. Esses dias aí, ela chegou, ela estava a 400 dólares e já está a 600. Ela deve ter um crescimento. Vamos olhar na tela aqui agora. Então, eu estou usando o CoinCheckup, né? Vamos dar uma olhada aqui. O market cap dela é 66 bilhões. Lembrando que o Bitcoin acho que está em 140 bilhões, né? O volume 2.8 bilhões, nas últimas 24 horas desceu 6.69%, né? E nos últimos sete dias, 7.73. Vamos lá. Ela veio numa subida aqui, ó. Chegou, olha aqui, ó. Em abril chegou a 369, subiu novamente a 680, né? Chegou a 700 dólares. O preço máximo dela, como eu falei, é 1.400 dólares que ela já chegou. E a maior alta dela que teve em BTC foi 0.1, que foi o preço máximo que ela chegou. Lembrando que o preço máximo dela, para ela chegar no market cap do Bitcoin, aqui, ó, é 1.500 dólares. Ou seja, tem que mais que dobrar o valor. Porém, o Bitcoin tem que ficar estável se ele continuar nesse preço. A gente não sabe que isso aí não vai acontecer, né? Então, vamos ver o score dela? 4.1 de 5, muito bom, né? Canais de comunicação, 100%, né? A força do time, né? O problema é que ela é muito centralizada, então, até 80% eles estão resolvendo isso, né? A força do produto, 88%. O GitHub, que é o repositório, 100%, né? Então, eles têm muita atualização, né? A força da moeda, 79%, né? O buzz, né? Que chama, é a atividade da comunidade, né? Comparado com o resto do mercado, né? O que eles estão falando, 100%, né? Time, né? Conselho consultivo, né? Não tem. E atividade nas redes sociais, poucos. Ó, Ela não tem número máximo de supply. Ela pode ser criada ilimitadamente em número de moedas. Por quê? Porque ela é uma rede, é um contrato inteligente. Então, ela não tem o número máximo de emissão de moedas. Então, não sei se o preço dela atinge muito mais que mil dólares, sendo ilimitado. Ó, a estrutura, semi-centralizado, análise técnica deste site, olha, compra, né? Forte, né? Tá indicando fortemente compra, né? E tem os eventos, né? Aqui tem as notícias. Como eu falei, o GitHub tem bastante atualização, né? Da rede. Por que que ele tá indicando aqui bastante venda? Você tá vendo o preço máximo que chegou? 1.400 dólares? Então, tá bem longe desse 1.400. Eu acho que o preço do Ethereum é 1.000 dólares, seguramente, até o fim do ano. Acho que a gente pode esperar isso. Beleza? Vamos lá, próxima moeda. A próxima moeda é a Dash, né? Essa moeda começou o ano valendo 11 dólares, né? Ano passado. E ela foi a única moeda que não tem Bitcoin no nome, por causa do Bitcoin Cash, que ultrapassou a barreira dos 1.000 dólares facilmente. Depois chegou o Ethereum. Ela tem um time muito forte de desenvolvedores, né? Tem transações instantâneas. Foco na privacidade, né? E é uma grande aposta pra 2018. Ela foca no sistema de pagamento. É uma grande aposta pra 2018. E talvez ela entrará na Coinbase, né? Que vai fazer o preço subir mais ainda. Então, a Dash Market Cap, 3.8 bilhões. O preço da Dash, 473 dólares. 3.8 bilhões o Market Cap, né? O volume de 118 milhões nas últimas 24 horas. Ela caiu 4.8% nas últimas 24 horas. E 7,76% nos últimos 7 dias, né? O total... A moeda de circulação tem 8 milhões e o total é 18. Ou seja, tem poucas moedas. 4.4 de 5. Ela tá em... 13º no ranking, né? Mas ela tem um preço bem alto, né? Vamos ver a evolução aqui. Olha aqui, ó. Em abril, o preço chegou a 295. Você vê que não aumentou tanto. Ela deu uma caída bem significativa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O preço máximo dela foi 1.600 dólares. Eu não acredito que esse preço aqui vai ficar até o fim do ano. Eu acho que o preço dela está entre ali uns 700, 800 dólares. Pelo número de moedas que tem. Vamos ver aqui o score dela. 4.4 e 5, né? Canais de comunicação 100%. Força do time 100%, né? Força do produto 98%. Muito bom. O GitHub 90%. Bom. A força da moeda 73%, 76%. A marca e o que estão falando dela 100%, né? E o conselho consultivo 75%. E atividade nas redes sociais 80%. Como eu falei, ela tem 8 milhões de moedas. O máximo 18,9. Então, isso aí o preço vai lá em cima. O produto dela já está 100% funcionando, né? Ela é semi-centralizada. Eu falei que ela tem Proof Work mais Masternodes. Aqui, a análise desse site aqui já está indicando venda. Provavelmente caiu muito a diferença. Olha aqui, ó. De 1.600 para 1.400. Então, e também aqui o repositório dela. Esse ano não teve muitas novidades, né? O projeto parece que ficou meio parado. A Dash deu a impressão que ela deu uma parada no desenvolvimento. Ficou meio parada enquanto as outras moedas subiram. Então, acho que por causa disso que aqui está indicando venda. Mas eu acho que ela chega a 700, 800 dólares, né? Mas se o time desenvolvedor não mudar isso, pode ficar parada no tempo. Muitas outras moedas estão surgindo também, né? A Dash, ela funcionou... O Bitcoin funciona com o Proof of Work. A Dash funciona com o Proof of Stake, né? Proof of Work mais Masternodes. O que são Masternodes? São o Nol Master da rede que detém uma grande quantidade de moedas. E ela tem uma votação maior na hora de definir qualquer problema. Aqui no Bitcoin, o que acontece? A maior cadeia, né? Como eu já expliquei como funciona a blockchain, ela que é válida. No... Na Dash, quando tem uma tentativa de gasto duplo, os Masternodes entram em ação. E a votação deles tem um peso maior. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é Masternodes certinho. E vou montar um Masternodes também. E vou mostrar pra vocês como funciona. O Masternodes da Dash é caríssimo, se não me engano. É 150 mil dólares. Pessoal, eu esqueci aqui da Dash. O preço máximo da Dash é 19 mil. Mas esse preço é... Porque ela tem poucas moedas e nunca que ela vai chegar nesse preço, né? Pode ter certeza. Como eu falei, eu acho que o preço dela no máximo vai oscilar entre 800 e 700 e 800 dólares. Eu tinha esquecido de falar isso. Bom, a próxima moeda vai ser a Verge, tá? A Verge, eu fiquei um pouco decepcionada com ela. Vou te falar. Eu tô pé atrás ainda. Eu comprei bastante moedas da Verge. Ela começou, né? Esse ano promissor. Ela teve uma forte alta no começo do ano. Ela tem o foco no pagamento descentralizado anônimo. Pode ser usada via Tor. Isso aí é top. Que é... Na Deep Web, né? Que chama. Transações bem rápidas e seguras. E também ela tem muito a crescer em 2018. O problema é que ela foi alvo de food, né? Esse ano. E o preço dela... Bom, então a Verge aqui, ela tá em que colocação aqui? Tá 24º. Ela chegou... Tem market cap de 1 bilhão, né? O volume das últimas 24 horas, 205 milhões. Ela aumentou 10% nos últimos 24 horas. Nos últimos 7 dias, 12%, né? O máximo de supply, 16 bilhões. Voltando aqui na Verge, né? O preço dela manteve estável nesses últimos dias. Olha aqui, não mudou tanto. É 10,50 centavos a mais e a menos. Ela tá valendo agora... Esqueci de falar. 7 centavos. Ela já chegou a valer 30 centavos de dólar. Vamos ver o preço máximo dela? Ali a Verge. É 24º, né? Aqui, ó. O preço máximo que ela pode chegar é 10 dólares. Ou seja, não adianta achar isso pra chegar no market cap do Bitcoin. Ela tem que aumentar 13 mil por cento. Então é bem difícil. Se ela voltar esse preço esse ano, já vai ser uma grande conquista, né? Ela já caiu 69% em um único dia. E a volatilidade dela, 81%. Vamos ver aqui, ó. O score dela. 4,5 de 5. Ela tem um canal de comunicação, né? De 100%. A força do time, 100%. A força do produto. GitHub, 90%. A força da moeda, 92%. O branding, né? Que é a marca, tal, 100%. Ela não tem um conselho consultivo. E atividade nas mídias sociais, 50%. Ela tem 14 bilhões. E o máximo de circulação... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Isso. Ela tem 14 bilhões de moedas. E o máximo de circulação pode ser 16 bilhões. O produto já está 100% funcionando. Ela sempre centralizada. E tem proof of work. Um indicativo aqui desse site, né? A análise dele de compra. Provavelmente por causa do preço também. Que ela está a menos de 10% do valor que tinha. Bem menos, né? Está 7 centavos. E ela chegou a valer a 30 centavos, né? Então, não tem muito evento na frente, né? E o GitHub dele tem algumas atualizações nesses dias, né? Esse time é bem ativo da Verde. Então, a gente pode esperar ela chegar. Eu não diria 30 centavos. Mas uns 15, 20 centavos até o fim do ano. Eu acho que ainda chega. E eu fiquei muito decepcionado com essa moeda. Eu estou um pé atrás ainda. Proposta é boa. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, outra moeda. Vou tentar ser o mais rápido possível. Senão, a gente vai enrolar pra caramba aqui. Vamos falar da ADA Cardano, tá? A ADA Cardano é uma moeda bem promissora pra 2018, né? Tem um time altamente qualificado de desenvolvedores. É uma moeda nova no mercado, né? Ela começou esse ano, se não me engano. Embora o time esteja trabalhando desde 2014, né? Dizem que ela é uma evolução do Ethereum, né? E ela já está nas top 10, né? Então, tem a ADA aqui. O preço dela, 33 centavos, né? Market Cap, 8,7 bilhões. Ela está em sexto lugar. Vamos lá, o volume, 296 milhões nas últimas 24 horas. Ela teve uma queda de 7,64% nas últimas 24 horas. E nos últimos 7 dias, 15%. O máximo de circulação, o total de circulação que tem. É 25 bilhões. E o máximo de circulação, 45 bilhões. Vamos ver o preço, né? O preço dela teve uma leve evolução, né? E o preço máximo que ela chegou, 1,33%. Vamos ver o preço máximo que ela pode chegar. Tá bem aqui, ó. Eu sempre utilizo isso aqui. Pra chegar no mesmo Market Cap do Bitcoin, 6 dólares. Tem que aumentar 1.000%, é muita coisa. Então, provavelmente, por causa disso, ela está sendo recomendada aqui pra compra. Porque o preço dela já chegou a 1,30 centavos, né? A alta máxima dela. E ela está em 33 centavos. Aí, Dilson. Bom, vamos ver o score dela. 4,4 e 5, né? Canal de comunicação, 100%. Força do time, 80%. Força do produto, 96%. O GitHub, 100%. Ou seja, tem muita atualização. Força da moeda, 93%. O Buzz aqui, força da marca, 90%. E atividade em mídias sociais, 50%. Tem bastante evento na frente, né? Provavelmente, é por causa disso que está falando compra. E também, o GitHub com muita coisa, muita atualização mesmo. O time sempre falando, fazendo muitas, né? Tendo muitas novidades e mudanças. Bom, eu também tenho bastante ADA, né? O preço dela, eu acho que ela pode chegar a 1 dólar novamente até o fim do ano. É uma aposta aí pra desbancar o Ethereum, mas duvido, tá? O Ethereum sempre vai estar ali perto do Bitcoin, só se acontecer alguma falha, alguma outra coisa parecida. Diferentemente do Ethereum, que tem 99 milhões, ela já tem 25 bilhões de circulação. Por causa disso, o preço dela é bem baixo. Opa, Ripple. Bom, essa moeda aqui, né? Você sabe, né? Eu sou contra os bancos, mas como os bancos não entram pra perder, a gente dá uma apostinha nela, né? Eu sou meio cético, viu, quanto a relação a moedas centralizadas, igual é a Ripple. Mas estamos no jogo pra ganhar e os bancos também. Ela já é usada pra movimentar grandes quantias entre bancos. E também será muito utilizada em 2018 e rumor que entrar na Coinbase. A Coinbase desfez esse rumor, mas vamos ver, né? Parece que quis pagar e eles não quiseram. Vamos ver. A Ripple faz muita parceria, fez parceria com o Santander, com quase todos os bancos. Então, a gente tem que ter um pouquinho de grana nela pra ver até onde vai essa moeda. Vamos dar uma olhada como que tá. Bom, a Ripple tá valendo 80 centavos, né? Tem um market cap de 32 bilhões. Ela tá em terceiro lugar. O volume nas últimas 24 horas é bem alto, 575 milhões, né? A mudança nas últimas 24 horas, 4% caiu. E nos últimos 7 dias, 6,8%. A moeda de circulação, 39 bilhões e o máximo, 100 bilhões, né? O score dela é 4,1 de 5, tá? E o preço dela, ela deu uma subida de novo, né? Praticamente dobrou o preço aí, ó. Do começo pra vir pra agora. O preço máximo que ela chegou foi 3,84, tá? Então, o preço máximo que ela pode chegar, vamos dar uma olhada, 4 dólares. Ou seja, tem que aumentar 3,79% pra chegar no mesmo patamar do Bitcoin. Canal de comunicação, 100%. Força do time, 67%. Força do produto, 89%. Força da moeda, 77%. Força da companhia, 60%, né? E a marca, 100%. Conselho Construtivo, 75%. E atividades na mídia sociais, 100%. Aqui, ela tem em circulação 99, 39 bilhões. Total máximo, 100 bilhões. Ou seja, é muita moeda. E a análise técnica aqui, tá indicando compra. Tá indicando fortemente compra, provavelmente porque ela tem atualizações aqui, bastante no GitHub. E também muito evento na frente, né? Fora as parcerias que ela tá firmando. Ah, Edilson, você acha que ela vai chegar novamente a esse valor? Difícil. Se ela chegar a 1,50, dobrar o valor já tá bom demais. Ou até uns 2 dólares. Acho que é o máximo que ela pode chegar. Vamos lá, próxima moeda. Litecoin. A Litecoin é considerada a prata das criptomoedas. Essa Litecoin teve uma alta expressiva em 2017 e 2018 promete. Os blocos são gerados, se não me engano, a cada 2 minutos. Então, é muito rápido a Litecoin. Você mandou, ela atualiza. Bom, eu não tenho muito o que falar da Litecoin, né? Ela fez a Litepay, tá fazendo muita parceria. O preço dela deu uma subida e deu uma caída. É uma grande aposta. Eu sempre falo pro pessoal, tenha primeiro as moedas que estão no top 10. Tenha na sua lista, né? De prioridades. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, o preço dela, em abril, chegou. Caiu a 114 dólares. Mas agora já está 147 dólares. Deu um market cap de 8 bilhões. Tem o volume de 340 bilhões. Ela tá em... Sétimo lugar, né? Caiu um pouquinho no ranking. O preço máximo que ela chegou foi 335 dólares. Vamos ver o score dela? O preço máximo que ela pode chegar, vamos ver? 2 mil dólares. Ou seja, tem muito chão pra crescer. Lógico, isso aqui é só baseado no market cap do Bitcoin. Tá? O score dela, 3.45, né? O canal da comunicação, 100%. Força do time, 46%. Provavelmente caiu muito porque o... O cofundador lá, que agora eu esqueci o nome, saiu, vendeu todas as Litecoins. Deu uma queda no preço isso. Força do produto, 70%. Provavelmente porque outras moedas estão surgindo aí. GitHub, 100%. A força da moeda, 59%. A marca, 90%. Esses dois aqui, atividade muito social e time de consultores, não tem nada. Aqui está o número... O total de circulação de moeda, 56 milhões e o máximo, 84 milhões. Ela é semi-centralizada, né? Prova full work, né? Tem mineração nela. Análise técnica desse site, né? Compra. Não tem... Só tem um evento na frente, né? Tem poucas atualizações na rede, provavelmente. Não sei se vai ter muita atualização nessa moeda. Eu... Ah, Edilson, você acha que o preço dela... Qual que é o preço dela ideal? Eu acho que a Litecoin fica entre 200 e 250 dólares, tá? Eu acho que esse é o preço dela. Pode chegar nesse valor? Pode. Mas a gente... Esse tipo de moeda aqui, que está entre as 10, tem que ter um pouquinho dela sempre. Vamos lá. A última moeda, né? Que foi da minha lista top 18, que eu já me estendi demais agora, é a Waves. Eu gosto particularmente dessa moeda. O preço dela não deu uma crescida esse ano, mas essa altcoin tinha me empolgado. No passado ela me empolgou muito, né? Por causa que ela tem uma exchange funcionando descentralizada. A carteira dela aceita Ethereum, Litecoin e Bitcoin, além de Waves, né? E você pode fazer a troca diretamente lá da exchange dela, descentralizada. A transferência é muito rápida, com custo de menos de 2 centavos de dólar, né? E ela tem muitas novidades para 2018. Vamos dar uma olhada o que o Cueche Cap fala dela. Bom, o preço dela, 6,70 dólares, né? Market Cap, 670 milhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas, 53 milhões. O máximo em circulação... Ela já tem o total de circulação, 100 milhões. Ela caiu 4,5% nas últimas 24 horas. 4,5% nas últimas 24 horas. E nos últimos 7 dias subiu 20%. Começo de abril ela estava a 3 dólares. Mas que dobrou o valor. O preço máximo que ela chegou esse ano foi 18 dólares. Vamos ver o preço máximo da Waves? Vamos ver primeiro que colocação que ela está, né? Está em 40º lugar. O preço máximo que ela pode chegar é 1.500 pelo número de circulação. Para chegar no mesmo Market Cap do Bitcoin é bem difícil. Vamos voltar aqui. Bom, vamos ver o score dela. 3,5 de 5, né? O canal de comunicação 100%. Força do time 36%. Provavelmente não tem muitas pessoas trabalhando. Força do produto 83%. Força da moeda 63%, né? Força da companhia 50%. A marca 90%, o time de consultores 50% e atividade em mídia social 95%. Um problema dela é que ela está centralizada, mas ela está na versão beta. Não lançou tudo que ela tem a lançar. Por causa disso, provavelmente, a recomendação do site está fortemente para comprar, né? Tem algumas conferências, alguns eventos que vão acontecer. E o GitHub dela tem bastante atualizações. Ah, Edilson, você acha que ela vai voltar nesse preço? Então, eu acredito nessa moeda, tá? Então, eu acho que até o fim do ano ela pode chegar nesse preço aqui, que vai triplicar o preço dela. Eu faria uma aposta não muito alta nela, né? Eu tenho Waves, né? Comprei e vou vender no fim do ano. Vamos ver se ela chega nesse valor aqui, né? Que é o pretendido. Ultrapassa ele. Bom, essas foram as altcoins, né? Que eu tinha falado, que eu comprei e que eu tenho para a Hold, que seria meu projeto para 2018. Eu só vou vender no final desse ano. Então, com essa e com as outras moedas que eu falei no outro vídeo, eu fiz 100% isso. Depois eu vou falar das outras que eu já tinha prometido. Todas as moedas que eu falei aqui no canal, eu vou fazer um review delas, tá? Beleza, my friends? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. E as redes sociais estão na descrição do vídeo, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente vai atrás e fui!